O que eu quero, eu vou conseguir O que eu quero, eu vou conseguir O que eu quero, eu vou conseguir Mas quando eu quero, todos os caras E quando eu quero, todo mundo perde-me Eu tinha medo do teu medo que eu faço Eu tinha medo de ter que dormir mais bem Uma cama que eu não gosto só porque você mandou E o que eu quero, eu vou conseguir O que eu quero, eu vou conseguir Mas quando eu quero, todos os caras E quando eu quero, todo mundo perde-me Você é forte, mas eu sou muito mais lindo Minha calça é isolante, o meu boneco Eu tenho pressa, tenho muita paciência na filha da palestra Eu te pego, eu peço De o que eu quero, eu vou conseguir O que eu quero, eu vou conseguir O que eu quero, eu vou conseguir Mas quando eu quero, todos os caras E quando eu quero, todo mundo perde-me Eu vou conseguir Psssss